Se inscreva e deixe o like Qual é a campanha canônica do primeiro Resident Evil? Eu tenho que jogar com a Jill? Eu tenho que jogar com o Chris? Eu tenho que jogar com os dois? Afinal de contas, qual é a campanha que vale para o canon de Resident Evil? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves. Gente, se eu ganhasse uma moeda para cada vez que alguém me pergunta qual é a campanha canônica do Resident Evil 1, se é a da Jill, se é a do Chris, se é uma mistura dos dois, eu já teria pelo menos umas cinco moedas. Não, brincadeira. Eu acho que eu teria um cofrinho bem cheio de moedas porque tem muito essa pergunta. Eu acho que praticamente todas as lives que eu faço tem essa pergunta, principalmente quando são lives do Resident Evil 1 mesmo. Mas até fora de lives do Resident Evil 1, eu escuto muito essa pergunta em redes sociais, enfim. É uma pergunta bem recorrente. E a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui para vocês porque, sim, temos algumas respostas. Mas antes da gente começar a nossa explicação, eu vou pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal. Eu acho que é uma mistura dos dois, por exemplo, a gente foi o dois. Deixe seu like, por favor, porque o like nos ajuda muito. Gente, o YouTube, ele é movido, alimentado pelo like, o tal do algoritmo do YouTube. Então, quanto mais like, quanto mais engajamento, comentário, compartilhamento. Agora tem a ferramenta Hypar, todo tipo de engajamento. É verdade, né? Tem um Hypar também. Se mostre relevante para o algoritmo do YouTube. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês para a gente espalhar esse conteúdo. Gente, a verdade, elas vezes, é muito mais sem graça do que as teorias. E a verdade é que, sim, as duas campanhas, elas são canônicas porque elas acontecem paralelamente. Eu vou até ler aqui para vocês, gente, uma declaração do Hideki Kamiya, que foi o diretor do Resident Evil 2, que ele também falou sobre a canonicidade do Resident Evil 1, sendo com dois personagens, ou seja, duas campanhas. O Kamiya deu essa declaração em uma entrevista que ele deu para a revista Famitsu, que é a revista mais famosa de games do mundo, eu acredito, e é a principal lá no Japão. E essa entrevista, ela também foi postada no guidebook oficial de Resident Evil 2, lançado no Japão na época. Quando ele foi perguntado sobre o conceito de zapping, que é basicamente a alternância de personagens, porque o 2 trabalha muito mais isso, porque são campanhas A e B, que a gente tem ali como os dois personagens, que no remake não tem. Abre aspas aí. A ideia do zapping, ou seja, essa alternância na história, já existia desde o final do desenvolvimento do jogo anterior. Houve algumas perguntas da equipe de desenvolvimento, se as histórias de Chris e Jill estão na mesma linha do tempo. As duas histórias são realmente paralelas. E eu estava me perguntando se essa ideia poderia ser usada no Resident Evil 2. Fecha aspas aí para o Kamiya. E aí ele está falando, claro, do Resident Evil 1 original, o primeiro jogo da franquia lançado em 1996. E eis que em 2002 a gente tem o remake do Resident Evil 1, onde eles teriam a oportunidade de consertar isso. E eles não consertaram. O remake do Resident Evil 1, ele é tão fiel ao jogo original, que eles foram fiéis até nisso. Até nos problemas. Mas calma, respira, pega na minha mão e confia, porque eu acredito que exista sim uma forma de você conseguir alternar a história dos personagens do Resident Evil 1, para que você consiga encaixar todo mundo na história. Em 2005, a Capcom lançou uma enciclopédia, um guia oficial da franquia Resident Evil, chamado Resident Evil Archives. E ele foi escrito pelos roteiristas de Resident Evil na época. Depois ele foi traduzido do japonês para o inglês pela Brady Gaines. E sim, gente, eu estou ciente de que o Archives tem alguns probleminhas de tradução, mas, creio eu, que não interferiram em absolutamente nada no que a gente vai falar agora. Mas, no livro Resident Evil Archives, tem ali a seção do 0, do 1, do 2, do 3, e do Code Verônica, o volume 1 do Archives. E lá, na parte do Resident Evil 1, o resíduo da história do Resident Evil 1, eles montaram essa alternância de personagens. E como se trata de um livro oficial, eu creio que seja o mais perto de uma timeline oficial do primeiro jogo que a gente tem, pelo menos até o momento, pelo menos até sair um remake do remake. E, inclusive, se você tiver a curiosidade de ler os dois Resident Evil Archives, traduzidos na integral... Eu espero que saia o remake do remake do 1. Lá no nosso site, o residentevodatabase.com, você encontra as traduções completas dos dois livros e de outros livros também, tá? Então, acessa lá, residentevodatabase.com. Eu mesma traduzi os livros, eu traduzi outras coisas também. E, gente, o nosso site, ele é uma extensão do canal. Na verdade, o canal é uma extensão do site, porque o site veio primeiro, né? Então, a gente lá tem muito material, eu estou trazendo muita coisa de lá pra cá também, e, inclusive, o texto que a gente vai comentar agora. Então, vamos fazer um resumo do que o Archives contou pra gente, do que ele coloca como o que aconteceu na história do Resident Evil pra englobar todo mundo, Chris, Jill, Barry, Rebecca e Wesker, todo mundo na mesma história? Vamos! Mas antes, eu vou lembrar você de que, conforme eu falei, a gente tem aqui, não só o canal, mas o nosso site também, e que o database, ele só existe graças ao apoio de vocês, as assinaturas de vocês. Quando vocês clicam no botãozinho, seja membro aqui no canal do YouTube, aqui embaixo, não sei se vai ter o link aqui embaixo pra você, porque alguns aplicativos não tem, mas tem o link na descrição também. Quando você se torna membro, quando você assina o conteúdo do nosso canal, você tem acesso a vários benefícios, e eu acredito que o principal deles é ajudar na manutenção, não só aqui do canal, mas também da existência do nosso site, porque, como eu disse, uma coisa complementa a outra. Então, considere se tornar membro do nosso canal a partir de R$2,99 por mês, que por dia dá R$0,09, gente. R$0,09 pra esse tantão de conteúdo que vocês têm à disposição. Então, bora pra timeline do primeiro Resident Evil, ou de acordo com o Resident Evil Archives. Quem entra na mansão são Jill, Barry e Wesker, e aí Jill e Barry vão investigar o tiro que eles ouvem ecoar, que no caso é do Kenneth, membro do Bravo, e o Chris teria se separado dos demais na correria até a mansão Spencer. Dá a entender que o Chris entra na mansão depois sozinho, e já dentro da mansão, ele encontra o Forrest, que era um grande amigo dele, e depois o Richard junto com a novata Rebecca, que estava cuidando dele. Lembrando que muitas coisas vão acontecer paralelamente, tá bom, gente? Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra. A Jill é salva pelo Barry, na armadilha do teto caindo, que é o momento Jill Sandwich, que no remake ele só fala que ela quase ficou no formato de um sanduíche, ela toca o piano, e depois ela enfrenta a cobra Yao. Já o Chris acaba tendo que enfrentar o Crimson Head do caixão, daquele caixão suspenso, que você coloca as quatro máscaras, e aí o caixão cai, e de dentro dele sai um Crimson Head. E não, gente, esse Crimson Head não era o George Trevor, tá? Isso é assunto para um outro vídeo, de qualquer forma, inclusive se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, coloco aqui na descrição que eu quero saber qual é o interesse, o grau de interesse de vocês, mas é assunto para outro vídeo, então vamos seguir aqui. Bom. Vamos voar até aquela estátua ali, a gente vai recuperar. A peça que o Chris encontra dentro do caixão do Crimson Head, ele esbranca a passagem que dá para o jardim e para a cabana da Lisa. Ou seja, é o Chris quem encontra a Lisa Trevor na cabana. A Jill, ela vai para a guardhouse, que no remake eles chamaram de Residence, mas é basicamente onde dormiam os funcionários da mansão, tá? E é lá que a Jill percebe que o Barry está meio esquisito, ela escuta o que parecia ser uma conversa dele com alguém, e aí ele fica questionando sobre sua família, mas ele diz que ele só estava falando com ele mesmo, que ele estava conversando sozinho. Ainda na Residence, a Jill também faz a vejote, e é o Barry que dá cabo da Plante 42 com o Lança-Chamas. Já o Chris volta para a mansão, enfrenta os Hunters, e relata que os zumbis voltaram como Crimson Head, dando a entender essa passagem de tempo que é necessária para o zumbi passar pela mutação. E aí na mansão, ele também salva a Rebecca do ataque de um Hunter no segundo andar. Nas cavernas do subsolo, a Jill encontra sozinha o Enricle, mas antes de revelar mais sobre o traidor, um espião da Umbrella infiltrado nos Stars, o Enricle leva um tiro de uma arma com o silenciador. Já o Chris desce pelo elevador no subsolo, e ele encontra a Lisa Trevor nos túneis no nível mais abaixo da mansão. Depois ele usa os dois emblemas da Umbrella para abrir a passagem atrás da escadaria do hall principal da mansão, e encontra o Wesker atirando contra a Lisa. E aqui nesse ponto, dá a entender que depois que eles enfrentam a Lisa, o Wesker teria rendido o Chris, levado ele como prisioneiro, deixado ele preso lá no laboratório, naquela prisão onde a gente encontra ele preso, e que de repente a própria Rebecca também estivesse presa lá. Uma outra possibilidade é que, de repente, a Rebecca poderia já estar aguardando todo mundo ali no heliporto, mas ela não teria como chamar o Brad porque ela não tinha o rádio em mãos. A Jill chega no laboratório secreto e descobre que o Wesker é o traidor, quando vê que ele está em uma foto nos slides da empresa, da época em que ele ainda era um dos pesquisadores. Ela religa a energia do laboratório e junto com o Barry, eles encontram o Wesker no laboratório e aí ela é rendida pelo Barry porque o Barry acha que a família dele está sendo refém da Umbrella. E aqui nesse ponto, a gente tem um outro problema, tá? Porque o Wesker, nessa batalha do jogo, ele não é empalado pelo Tyrant. De qualquer forma, no archives, é descrito que ele é empalado. Então vamos seguir assim. E aí, por fim, dá a entender que Jill e Barry libertaram os colegas presos, ou seja, seria Chris e Rebecca. Não diz quem enfrenta o Tyrant, só diz que o Brad fez a boa, jogou a rocket do helicóptero para matar o Tyrant de vez. Como eu disse, gente, não é perfeito, mas é o mais próximo que a gente tem de conseguir montar a cronologia, a timeline Então seria a campanha dos dois misturada, né? E lembrando também, né? Esse é um conteúdo de 2005, baseado no remake de 2002. Talvez a gente tenha um remake do remake que conserte isso, ou um remake do remake que também não vai consertar nada, porque eu acho que é o mais plausível ainda de acabar acontecendo. Mas é isso, a gente estava em busca de uma resposta, não é a resposta necessariamente que merecemos, mas é a resposta que temos, e eu acho que já ajudou bastante. O que vocês acharam? Bom, é isso! Comenta aqui embaixo aí se vocês gostaram dessa explicação, se vocês ficaram satisfeitos com essa timeline que o Arcaios trouxe a respeito dos eventos do Resident Evil 1. Eu acho que facilita bastante a compreensão e tentar entender essa dinâmica que aconteceu ali dentro do terreno da mansão que é bem grande, então sim, os personagens se desencontraram bastante. Eles não tinham WhatsApp, né gente? Para marcar, ó, todo mundo no rol daqui a cinco minutos. Então, eu acho que ficou bastante satisfatório. Gente, eu não sei se um remake do remake futuramente consertaria, sabia? Porque... Eu acho que não, acho que isso aí é um montagráfico, botou umas coisinhas e acabou. a história de Leon e Claire ser conectada e não fez, então... Mas, quem sabe, eles não queiram se redimir disso do dois remake fazendo uma conexão bem bonitinha ali entre personagens e capítulos no remake do remake. Por enquanto, a gente só pode imaginar e desejar mesmo. E eu vou aproveitar aqui esse momento para fazer aquele de recomendação de vídeos do canal que eu sei que você ainda não viu e tá tudo bem, gente. É, gente, então vamos parar por aqui. Então é isso, gente, se inscreve no canal, deixa o like. Eu deixar o canal da Moni aí, Moni Database marcado aí no título e na descrição. Vocês irão conferir os vídeos sem eu estar aqui dando meu espetáculo. E, então é isso, gente, se inscreve no canal, deixa o like e comenta, compartilha e fui. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!